Eu quis um dia te dar a luz pra iluminar No escuro da sua mão não deu Eu lutei pra te conquistar e tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção, valeu Quando a saudade vai matar, vamos jogar Mas o meu canto vai deixar Quando a solidão chegar, querendo me acompanhar Eu não vou desanimar, jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor, pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as vontades que você me fez Mas Deus querido, até um dia quem sabe até talvez Que pelo nosso amor desfez Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as vontades que você me fez Adeus querido, até um dia quem sabe até talvez Que pelo nosso amor desfez Eu tava em a distância do meu E eu achei você que vai continuar Voltei pro meu hino, meu redentor Pra ver meu amor que é mais de hoje E cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Matar a vontade que eu te senti Sem perdão não dá pra ficar Desenfar o nosso Senhor do bom fim Eu trouxe uma fita pra te abençoar Quem tiver certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser eu vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Oh Bahia 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 que não sai do pensamento Oh Bahia Bahia que não sai do pensamento Olha na Bahia que são só o valor Revelação Galera que manda muito bem Um samba de qualidade né Viva o samba Viva a boa música Bom, estamos aqui com a Gabi Moura Gabi No seu show Qual a música que não pode faltar De maneira alguma Você tá no palco ali Aí aquela música não sai da sua cabeça Nem na van